Música É a pegada quente, a pegada do sucesso Pegada quente, pegada quente O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Um beijo gostoso faz me virar Quando a gente beija não quer mais parar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso, beija Que beijo bom, bom Um beijo gostoso, gosto de bom, bom Que beijo bom, bom Um beijo gostoso, gosto de bom, bom Tem gosto de feira, uva e maçã Tem até gostinho de ovelã Beijei meu benzinho e sei que ele gostou E disse que meu beijo tem gosto de amor Que beijo bom, bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bom, bom Que beijo bom, bom Um beijo gostoso, gosto de bom, bom Que beijo, que beijo bom, bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bom, bom Que beijo bom, bom Beijo gostoso, gosto de bombão O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama, gosta de beijar Um beijo gostoso faz me virar Uma gente beija, não quer mais parar Gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito o beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso beija, que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Tem gosto de pera, uva e maçã Tem até gostinho de orteu Pois em meu benzinho sei que ele gostou Me disse que meu beijo tem gosto de amor Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Não, 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 não É pegada quente A pegada do sucesso Pegada quente, pegada quente O amor sem o beijo não consegue ficar Quando a gente ama gosta de beijar Tem gente que beija quando está dançando Quando está sorrindo, quando está sonhando De todo jeito, um beijo vai rolando Rolando e não quer mais parar Ai como é gostoso beija, que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Sem gosto de feira, uva e maçã Sem atréia, gostinho de hortelã Beijei meu benzinho e sei que ele gostou Me disse que meu beijo tem gosto de amor Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Que beijo bom Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Bom, um beijo gostoso, gosto de bombão Obrigado.